Eu sei, mas eu sei, parece estranho A frequência que eu odio Mas é repetir os sinais em sequência E a cor chama da consequência Sobre o outro, abraço gostoso Se me rejeitar na beira da consciência Sorriso, brânico, e arrependerá Um pouco em nada, yeah Tudo o que é certo é mesmo A fonte se trouxe pra perto Destinos, onde eu tento ser E o coração que é amor E Deus nos perdoe, um Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E eu que a flor nos Eu não me calmo a floresta E é vivente o amor Desce o seu nome e minha pés Pedi pra Deus cuidar De cada passo Um braço puro Um dos que me deu Eu e o teu traço Só o que eu não quero Melhor com o teu corpo e minha presa Tudo com os seus centos e metas Um braço que te trouxe pra perto Destino do universo Um braço que te trouxe pra perto Um braço que te trouxe pra perto Destino do universo Um braço 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 É o time, é o time É o time, é o time É o time É o time É o time